A Photoshop Conference tem sido nesse mercado, na área de imagem, um fenômeno em que traz muita informação, que traz conteúdo e que a cada evento cresce em termos de mais dados, juntando área gráfica, juntando área fotográfica, eventos e informações complementares da inteligência do software da Adobe. A junção de vários softwares, Lightroom, Photoshop, InDesign, essa combinação toda gera uma gama de assuntos e de soluções para quem é fotógrafo, para quem é designer, para quem mexe na área visual, extremamente grande. E a cada versão do Photoshop Conference, a gente tem renovação de ideias, informações e principalmente os lançamentos das novidades e como você ajustar, ou seja, você economiza muito tempo no aprendizado com quem mostra, com quem ensina e você recicla as coisas que nós usamos no dia a dia. O Photoshop Conference realmente faz parte já da vida da gente. A fotografia atualmente, com a série de revoluções nos sensores, nas câmeras, maneiras de trabalhar, a versatilidade que a câmera digital ofereceu, se complementa profundamente com os recursos do Photoshop, de manipulação, fusão, tratamento e iluminação através do recurso digital, ou seja, ampliando de maneira gigante a capacidade de você produzir fotos com características únicas. Criar uma forma de trabalho, criar uma forma de trabalho, criar seu estilo, poder usar a ferramenta fotografia, luz, Photoshop, todos combinados, de maneira que o seu resultado seja mais surpreendente do que o do cotidiano. Nós não vivemos de fotografias espetaculares, mas nós vivemos de um estilo, uma maneira de trabalhar e uma maneira de apresentar o nosso trabalho. E o Photoshop, nessa hora, é uma ferramenta fundamental, assim como o Light. E o Photoshop, nessa hora, é uma ferramenta fundamental, assim como o Light.